A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodia, diz mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodia diz, o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodia desentrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para a junta do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, hoje é dia do martírio de São João Batista. Nós o celebramos duas vezes no ano, no dia 24 de junho, que comemora o seu nascimento. E hoje, dia 29 de agosto, no qual nós celebramos o seu nascimento para o céu através do martírio. Marte é aquele que dá testemunho. E que dá testemunho até a efusão do sangue. João Batista morreu pela sua coragem de anunciar a verdade. João Batista entregou a sua vida para preparar o caminho de Jesus. João Batista perdeu a cabeça, não como muitos perdem a cabeça, através de gestos, pensamentos, atitudes erradas, mas perdeu dando a sua cabeça e o seu pensamento em prol das coisas de Deus. Que o seu exemplo toque no coração de todos nós. É palavra de vida eterna. Música 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 Música